MALTA DO AÇO Malta do aço! Ou seja, eu não me importo filmar carros do stance, eu até não gosto para mim, mas gosto de ver carros do stance, o que acontece, como isto é um canal do aço, não pode ter só stance, eu já tive 3 ou 4 carros mais virados à estética aqui, foi BMW, foi um GT1 Golf e mais um ou dois, que tal qual como este rapaz também tem aço, tem a estética, e acompanha com uma baritazita, eu sou um bocado contra aqueles carros com muito estilo, mas depois... Andamento zero! Andamento zero! Um gajo está bem, tem que ter o carro bonito, tudo muito bem, eu também gosto, não gosto para mim, gosto mais mesmo é performance, mas gosto de ver, mas também gosto de ver eles bonitos e depois carregam e andam, não é? Por isso, malta, se tiverem carros assim com um stancezinho, estética bonita que eu gosto, é uma alta que gosta de ver, mas que tenha um açozinho gostoso, vocês já vão ver o que é que este tem, porque este está muito bonito esteticamente e tem jarda, fiquem por aí, subscrevam, porque aqui o nosso amigo já vai a dizer o que é que tem, o que é que fiz, quem é que afinou, as marcas, as marcas das coisas que o carro tem, coisas dessas coisas todas que vocês querem ser e vão, a gente vai contar tudo, sem segredo, sem segredo, sem segredo, sem segredo, todos lá, fiquem bem, subscrevam, partilhem e a seguir a introdução a gente vai já dar um arranque no tema, vá, até já, subscrever! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Amigo, obrigado por ter vindo aqui ao meu canal, com o teu stance mais aço, já estás a olhar para mim de lado que estou a passar muito rápido aqui, sem estresse, sem estresse, nestas estradas, sem estresse, as estradas da margem sul é que são sempre isto, é aquele quase ao alcatrão, ficaram só no cimento, ficaram só no cimento, esqueceram-se do alcatrão. Então, olha, antes da gente ir ao material, como é da praxe, fala-me do carro em si, caldou o modelo, este carrinho... Mas isto é um 7 Ibiza 6J, ok? Um 6J, ok, isto é tantas versões que eu puxar-me um baralho... E já há mais uma versão de Ibiza, ainda mais recente. Exatamente! Pronto, esta é dos 6Js, o 6J é o fase 1, ok? Utilização disto, isto é um 1600, apesar de ter a estética do Cupra, isto é um 1600, 105 cv. Originalmente, não sei, 105 cv. Exatamente! Caixa de? Caixa de 5. Tu compraste este carro... Comprei este carro usado já. Sim, mas já vinha com alguma estética? Tinha molas, suspensão, tinha uma Z-Bag Pro Kit, tinha agentes do Boca Negra e... Gosto? Pouco mais. Gosto de estes agentes. Gosto de estes agentes. Pronto, comprei o carro assim. Estética a nível de mais para-choques e coisas... Ah não, isto estava tudo original já. Bancos e tudo? Tudo original já, isto é a versão base, é o Sport Coupé, a versão base. Estão a bem dizer, foi tu que fizeste praticamente tudo aqui. Sim, basicamente sim. Aliás, até o rebaixamento já não é o mesmo. Já não é o mesmo, nada. Já não é o mesmo. E já teve 3, antes agora da suspensão a ar, teve 2 sets de coiles, teve uns coiles de home, para mim são tipo horríveis. É, não gosto. São horríveis. O carro fica um cepo. É, fica muito... O Ibiza que é Ibiza é 5. É sempre, é sempre. É sempre 5. É sempre, é um chassi já bastante rijo. Então vamos lá, da estética o que é que tu lhe começaste por pôr? Ou quais são as alterações que são aqui mais... Pronto, estética, se calhar começando tipo por baixo das suspensões e rodas. Tem umas 3 SDM originais, 004, em 18, 8,5 as 4. 18? Não ganho da maluco. 8,5 as 4. Com pneu 205-35, em 8,5. 205-35. Pois é que ele, pá, inevitavelmente vai ser sempre um carro que não tem borrachinha para amortecer. Pronto, é isso. Daí ele ainda se tornou um bocado mais rijo. Depois, a travagem está original. Já tenho uma travagem, uma AP Racing. Estavas-me a dizer que tinhas aí uma coisa já preparada para após a... Tenho aí uma AP Racing para meter isto. Qual é a medida? É umas 330, de 4 pistões. Já vai mandar o... Já vai travar mais que o que anda. Já, já vai travar mais que o que anda. Pronto, uma AP Racing 330. É um cabo, não se mexe mal. Já vamos à parte da mecânica, ele tem charda. Pronto, travagem é uma 288. Como disse, dá para vir uma 330. Para pôr a travar. Para pôr isto a travar. Ok, ok, ok. Em condições. Depois, suspensão. Tenho uma suspensão ao ar, uma TA Technic. Ok? Com gestão TMR Ride. Para mim estás a falar chinês. Mas a malta que está a ver o vídeo vai perceber mais que eu, de certeza. Isto é uma gestão individual à roda. Ou seja, nós vamos a andar. Para que tu se reparares, ele conforme as curvas que vais fazendo. Sim, sim. Vai sempre aoscilando aí os valores. Ah, ok. Está, tipo, a compensar, ok? Ok, ok. Pronto. Havia a reparar-te, mas já começai a reparar-te. Pronto. Ele agora está estável, mas basta pormos no modo manual que ele comece a te a compensar o carro automaticamente. Ah, ok, ok, ok. A instalação ficou toda escondida. A instalação está toda no... Usaste o espaço da roda suplente, não é? Já, no lugar da roda suplente, pá. Para mim, não fazia. É pá, não queria até abrir a mala e que aquilo ficasse logo ali tudo à vista. Assim escondeste tudo lá. Escondeu-se tudo na bagageira, na parte do pneu suplente. Ok. Sim, assim abres a mala, pá, pronto, abdicaste ali da roda suplente. Mas como a gente estava ali a dizer, a maior parte dos carros novos agora já andem. Já andem na roda suplente. Já andem na roda suplente. Portanto, aplicaste a roda suplente, mas tens ainda a mala toda. Tenho a mala toda, sim. Antes de irmos à mecânica, posso experimentar aqui uma jardazinha? Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Uma segunda? Ele não podia nem abrir as nada? Não. Estou à confiança? Não. Olha, o corte é muito louco. Não sei se vocês vão ouvir. Os carros acaso, isto não tem típico barulho. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Não soube praticamente nada. Vamos aqui a ver, só soube o Supra. Supra, sim. De resto, não soube nada. Não faz fume nenhum. 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 Se vocês conseguirem ver pela imagem, não sei se a câmera vai apanhar. Mas depois, durante o vídeo, vou pôr uns takezinhos. Não faz fume nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Como é que estás a nível, já vamos ao resto, mas a nível de linha de escape? Então, o escape está... Tenho a FAB desmiolada, ok? Não tenho o típico downpipe, por opção, não quis. Mesmo assim não faz fume nenhum, não. Brutal, não. A FAB está só desmiolada. Depois o escape está todo... A panela do meio foi fora e só tem panela final semidireta. De 60mm. E pronto, a nível de escape é o que eu tenho. Quem é que fez este mapa? Foi AM. Foi o Zé da AM. Foi o Zé Zé, nosso amigo Zé Zé. Zé Zé. Sem fuminho. Ya. A preparação ao nível do motor está equilibrada. O que é que tens? O que é que tens a nível de performance? Já que entrámos pouco por aí. A nível de performance tenho turbo do 2.170. Que é um GT 1549VZ. Ok? É estes turnos agora nobres da Garrett. Que já trazem MFS de origem. Sim, sim, sim. Ok? Tenho intercooler também maior. Não sei as medidas ao certo. O frontal. Sim, é o frontal. Não é o típico XXL. Como o pessoal usa. É o que eu estava a dizer. Está dimensionado. Exatamente. Depois ias ter um muito grande. Ias ter mais lag. Ias ter que jogar com outras coisas para compensar o lag. Assim a gente vai aqui 2.000. Mas tem logo turbo. 2.500. Mais coisa menos coisa. Tens logo turbo. Pelo silo. Cigo IC mais? IC turbo, embreagem Sash Racing. Sim, cantava me ver a rascar para arrancar. Custa um bocado a habituar, até mesmo eu às vezes ainda meto o pé na poça. Nível de injeção, injetores, originais. Ainda se aguentam para este nível. Aguentam e vão ter que se aguentar. Porque não vais mudá-los. Este 1600 é aquele modelo que estiver mais a par dos motores Camon Rail. Sabe que os 1600 cheiram com os injetores um bocado defeituosos. Que são os injetores Siemens, que é os que eu tenho neste carro. Opa, até hoje, da minha parte, no meu carro, zero problemas. O carro já tem esta preparação mais ou menos há dois anos. E zero problemas. Esta preparação, que ainda não falámos de números, quantos cavalos é que isto tem? Cavalos, binário? Cavalos tem 190 cavalos e binário tem 369, salvo erro. Passámos de 105 cavalos. De origem. De origem para 190. 200 cavalos. A bem dizer, se quiseres mais um pãozinho ou outro. A bem dizer, eletrónica, turbo. Eletrónica, turbo e IC. Pouco mais. E IC, pronto. Faz parte. Praticamente, uma preparação, digamos, de mecânica, não tens assim muito dinheiro. Não tenho nada do outro mundo. Consumos, como é que ele ficou? Notaste muito mais? É pá, é 1600. Se fosse um 2000, os consumos iam ser mais baixos. Ou seja, aquele tipo de autoestrada faz 48, 49, a 120. Rondas os 5 litros. 5 litros. 5 litros. 5 litros. Pá, misto. Andai à volta dos 6, 6 e pouco. Pá, bebo. O carro anda bem. Mas para andar também tem que beber um bocadinho. O carro, pronto, não é ever. Não tem 300 cavalos. Não tem 300 cavalos. Às vezes a malta critica-me de eu dizer, ah, o carro anda bem. O carro anda bem, pá, a preparação que tem. Não é, anda bem. E comparar com um GTR de 500 cavalos, ou 600, ou 700, não é? Para a preparação, para os valores de preparação, para a dinâmica que está aqui criada, não é? Fala, então não anda bem. Então me pegas num carrinho destes com 100 cavalos, um turbo mieletrónica, metros de 200. O que é que quer é mais? Não se pode pedir muito mais. Não se pode pedir isto. É um 1600. Não é um motor gigante aí para fazer ali cavalos. Pois anda bem. Não faz fumaça. Pá, e acompanhou a estética, é o que eu vou frisar novamente. Sempre que me terem uma estética destas, acompanhem com um andamento destes. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Pá, ter um carro bonito. Pois não, pá, não ter nada a nível de motor. Para os críticos do fumo, eu vou a fundo. Zero fumo. Quase está para pôr a mão no escape. Zero fumo. Eu sempre que tenho diesel, tenho críticos do fumo. Não há fumo hoje. Hoje não há fumo. Não me critiquem a mim, que eu não sou os donos dos carros, mas hoje também não podem criticar o dono do carro. Hoje não há fumaça nenhuma. Zero. A nível de... Ainda vamos à parte agora de interior. Os bancozinhos. Fala-me destes bancos. 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 Bancos Audi A5S Line, ok? Elétricos. Sim. E funcionam. E funcionam. Não é o elétrico que não funciona. A única coisa que está aqui que não funciona é as patilhas. As patilhas. As patilhas é que... Está desligou-se a ficha. As patilhas é que pronto. Bancos. Não, não. Não, não. Deixem-se a ficha quieta. De resto, adais assim mais nada. Um magnómetro em pressão de turbo. Não faz quantos? Pica a 2. Pica a 2. Pica a 1. Pica a 1.8. E cai aqui para 1.8. E mantém sempre 1.8. E faz sempre 1.8 até o corte. E há pica 2. 1.8. 1.8. É isso mesmo. Aqui temos aqui uma... Rádio 2D. Rádio 2D. O volante. O volante Cupra. Não é? Já não era... Ah pois. Era só o ERE. Era só o ERE e Cupra. Era só o ERE e Cupra. O Cupra tem praticamente tudo. Estética, para-choques. Tenho para-choques da frente, para-choques traseiro. Sim. Alerón e embaladeiras são do kit aerodinâmico porque o Cupra não tem. Ah sim, este alerón não é ok, ok. É visto. Pronto. De resto, interior tenho pilares que este até está com vontade. É a pancadinha do amor. É aquela pancadinha do amor. A pancadinha do amor resolve tudo. Os pilares pretos, teto preto, paulas pretas, etc. Isto é tudo do Cupra também. Estavas-me a dizer ainda que aqui de mecânica ainda tens o KPN caixa, mas qual é a tua ideia de... A nível mecânico, futuro disto. Futuro disto é pá, a nível mecânico vai ser tubagens de IC maiores. Mais grossos, já. E uma linha, um downpipe e uma linha também maior. Pronto. Não é para fazer barulho, mas é para... Para desembolar. Para desembolar um bocadinho. Se calhar é híbrido também o turbo, mas não vai passar muito disto. Se calhar... Vai fazer os 200 cavalinhos, 220 cavalinhos. E está bom. Estética. Estética. Qual é a tua ideia futura? O carro é para ser pintado, para mudar a cor, acertar. Ah, vai mudar a cor? Qual é a ideia? Azul. Azulinho? Ah, é a minha cor preferida em carros. É a minha cor preferida em carros. É para pintar, para acertar fitments, para chocos, guardalamas, acertar tudo. Põe um lipo e umas lâminas também aqui nas embaladeiras. E em princípio... Está feito. A nível de interior, só a tratar aqui dos bancos de trás, que ainda são os originais. Se calhar pôr o tecido igual ao da frente, por exemplo. Igual ao da frente. E fecha a loja. E fecha a loja. E fecha a loja. Um paquete, um paquete. Bem, espero que tenham curtido aqui do carro do homem. Eu o curti. Estética, mecânica, interior, um carro completo. É assim que a gente gosta dos projetos. Um Ibiza. Simples 1600, 105 cv. Tem aqui 200. Está bonito. Não faz fumo. Vou frisar outra vez. Não faz fumo. E não incomoda ninguém. Não incomoda ninguém. Então está aqui o espetáculo. E nem a cavalos de boca. Exatamente. Temos folha, temos folha. E o Zezé é o malta. Já conheço o trabalho dele. Nacional e internacionalmente. Portanto, na minha parte está tudo. Aqui da Porta Jovem. Queres acrescentarmos alguma coisa? Não, está tudo. Tens de dar um crédito a alguém? Algum abraço? Alguma ajuda? Só agradecer aqui ao pessoal que... Em primeiro lugar agradecerei a rapaziada. Aos meus amigos. Pronto. Que acompanham o carro. Que ajudam. E tem ajudado. Agradecer também ao Tomé da TE Motorsport. Que foi ele que... A nível mecânico. Tudo o que está montado. Foi ele que fez. O Zezé. Foi só... Foi só parte de eletrónica. Foi só parte de eletrónica. Agradecer também ao pessoal da TM. Da TM News. Que foi o rapaziada que montou aí a suspensão a ar. Pá, até agora impecável. Se quis dizer, zero problemas. Pronto. E de resto, pá. Um abraço aí para o pessoal. E da minha parte também está tudo. Subscrevam e partilhem. Subscrevam e partilhem. Põe dar likes. É isso tudo. Vai volta. Despenso-me aqui com uma... Terceira. Quarta. Diás. Terceira. É de terceira. Só se eu for subiu. He hei. Está feito. Tchau. Tchau.